Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, no vídeo de hoje vamos de tag então, respondendo a 10 perguntas sobre mim. Gente, eu fui convidada pela Andreia Artes e Receita, que agora mudou o nome do canal, agora é a Andreia e seu dia a dia. Então, vou responder aqui as perguntinhas que ela me fez. Ok, pessoal? Eu preferi mostrar as minhas plantinhas, eu não gosto muito de aparecer, eu não gosto muito de me mostrar, então resolvi mostrar as minhas plantinhas, certo? Então, pessoal, vamos começar a responder as perguntas. Então, qual foi o meu primeiro vídeo? O meu primeiro vídeo foi atualizando minhas bebês. Lá embaixo, pessoal. O segundo, a segunda pergunta, qual foi o pior momento da minha vida? Pessoal, o pior momento da minha vida, eu acredito que foi quando eu perdi o meu pai, a minha mãe, a minha avózinha, que eu amava muito, a minha avózinha paterna, a minha tia, que eu convivi com ela um bom tempo, aprendi muito com ela, irmã do meu pai e meu irmão. Pessoal, eu perdi meu irmão no decorrer do mês do ano de 2020. 2020, essa foi uma perca muito grande, pessoal. Então, respondendo aí a pergunta. A terceira pergunta foi qual o melhor dia do ano? Para mim, pessoal, o melhor dia do ano é o dia em que eu acordo com saúde, ao lado da minha família, do meu esposo, dos meus filhos, das minhas filhas. Então, pessoal, o melhor dia do ano para mim é este, poder acordar todos os dias ao lado da minha família. E respondendo a quarta pergunta, pessoal, é qual é a arte que eu mais gosto? Pessoal, a arte que eu mais gosto é fazer crochê e pintar, fazer decoupagem nas latinhas, objeto de plástico, capacete. É o que eu mais gosto de fazer, então, para as minhas plantinhas, ok? Respondida aí a pergunta, meus amores. E a quinta pergunta é qual o lugar que eu gostaria de estar hoje, agora, no momento? Pessoal, o lugar que eu gostaria de estar hoje, no momento, é... Acredito que numa praia, né, pessoal? Quem não gostaria de ir numa praia, conhecer uma praia? Eu, como eu não conheço ainda, gostaria muito de estar conhecendo, então, uma praia. Gente, a sexta pergunta é qual o momento que eu fui mais feliz, ou me sinto feliz, ou estou feliz, no caso. Então, pessoal, o momento que eu estou feliz, que eu fui feliz, acredito, foi o momento que os meus filhos nasceram. Cada um deles, pessoal. Este foi o momento mais feliz da minha vida. Certo, pessoal? Então, respondendo aí a sexta perguntinha. Pessoal, a sétima pergunta, qual foi o melhor momento da minha vida? Então, eu troquei ali a sexta pergunta. A resposta é... Quando meus filhos estão bem, pessoal? A sexta perguntinha. E a sétima pergunta é quando meus filhos nasceram. Meus dois netos, minhas netas. Então, este foi o melhor momento da minha vida. Certo, pessoal? Pessoal, e a oitava... Aqui está pedindo que eu ajude um canal. Pessoal, então, eu vou ajudar o canal do meu filho. Ele tem um canal de games. O canal dele chama-se Julian, que é o nome dele. Então, peço aí que vocês derem uma olhadinha. Dê uma conferidazinha lá no canal dele. Dê uma forcinha aí, pessoal. Então, o canal que eu estou ajudando hoje, no momento, é o canal do meu filhote, Julian. Certo? Pessoal, e a próxima... Está pedindo, então, que eu... A próxima pergunta é qual o modo mais simples de ser um youtuber? Pessoal, acredito que modo simples de ser youtuber não existe. Não é fácil. Muitas vezes, tu grava um vídeo, não recebe muita visualização, nem muitos likes, né, pessoal? E é por aí mesmo. Acredito que não seja fácil, então, ser um youtuber, né, pessoal? Quem grava aí, quem faz vídeos, sabe do que eu estou falando. Certo, pessoal? Pessoal, aqui já está começando a chover, então, a Andréia me desafiou a indicar 20 canais, pessoal. Então, eu vou indicar aqui 20 canais, ok? Vou ficar aqui meio que protegida da chuva, que está chovendo. Já começou a chover aqui, né, no Rio Grande do Sul, novamente. Então, eu vou indicar 20 canais. Começando pelo Alexandre Privaso, né? Segundo, Fabiana Consti. Terceiro, Pedacinho do Céu com a Bel. E o Carlos Alberto Baltazar. Mini Jardim da Cida. Cultivando Amor com a Creuza. Certo, pessoal? Jardinzinhos e Afins. Com a Edilce. Pessoal, esse barulhinho é da minha colinha. Tive que fazer uma colinha mesmo, né? Porque é bastante canais. Suculentas e outras coisas. O canal da Elisa. É uma menina portuguesa aí, né? A Fabiane Henrique, com E no final. Dois E. E a Glória Plantas. Jô Bela Flor. Lê Suculentas. Lê Denir Oliveira. Pessoal. E Horta e Jardim da Mi. Miriam. Miriam Batista. Tremendo um pouquinho aí. Pessoal, então... A Neuzi Plantas. Neuzi Plantas. Odete. Cantinho da Odete. Cantinho do Sossego. Cantinho da Odete, então, pessoal. Pessoal. Então. Os próximos canais é a Sildene. Do Meu Mundo Verde. E a Thelma. Do Varanda das Suculentas. Tá, pessoal? Gostaria de pedir a vocês que vão lá. dar uma olhadinha no canal da Andréia. Dia a dia. Tá? Dêem uma olhadinha lá no canal da Andréia. Pessoal, desconsiderem ali no chão. Onde que tem gato é assim mesmo, né? Então. Peço que vocês derem uma curtida aí no vídeo. Comentem. Compartilhem. Se por possível. Tá, meus amores? E... Até o próximo vídeo. Se Deus assim nos permitir. Pessoal, eu tô aqui embaixo de chuva pra acabar o vídeo. Né? Pra ser postado hoje, então, pra vocês. Esse vídeo aí. Tá, meus amores? Passe bem a todos vocês. E... Tchau, tchau.